Ministro, agora virei repórter de tantos anos, escrevendo para a imprensa, enfim. A gente quer agradecer a sua presença aqui em nome da comunidade alvorada, dizer que o senhor é sempre bem acolhido aqui no nosso município. E se for o governador dos gaúchos, a gente espera e tem convicção disso, de que o senhor olhará com carinho a nossa cidade, os problemas da nossa cidade, as dificuldades, os entraves para o nosso desenvolvimento, e fará parcerias com o nosso município para que a gente consiga desenvolver a cidade mais aceleradamente para poder chegar e sim que parar ao desenvolvimento de outras cidades do Rio Grande do Sul, especialmente que é da região metropolitana. Então, ministro, de pronto, a gente quer lhe agradecer e colocar a sua palavra à disposição para a TV pela internet, olhartv.com, o lado bom de alvorada. Muito bem. Eu agradeço, prefeito, essa oportunidade de convívio. Eu tenho absoluta certeza que os problemas que a alvorada está enfrentando e enfrenta há muito tempo, não são problemas que não tenham solução. Terão solução se a comunidade estiver bem articulada, tiver uma presença política forte, se tiver um governo que olhe para a cidade com a compreensão de que a alvorada precisa de muitas iniciativas do governo estadual para melhorar o padrão de vida e de convívio da sua população. Nas questões de segurança, nas questões de desenvolvimento, nas questões educacionais. Eu tenho certeza que, se nós chegarmos no governo do Estado, como pretendemos, nós vamos ter uma boa relação de trabalho nos dois últimos anos de mandato que lhe restaram, como já tivemos com a sua presença no Ministério da Justiça e com o início da implementação do Pronace aqui na cidade. Muito bom. O senhor aderiu a um documento confeccionado pela Cial, justamente que expõe ali algumas metas pretendidas no próximo governo. Então, nós queremos já ter pronto salientar aos telespectadores, que é para o mundo todo, viu? Tem gente no Japão, nos Estados Unidos, na América Latina, que assiste a olharTV.com e depois nos dá o retorno. Isso é muito interessante. Então, para você que está fora do Estado, fora do país, aqui o ministro da Assogem, candidato a governador, se comprometendo com a nossa cidade, como o resto dos demais municípios do Estado, mas assinando um documento, inclusive, sendo simpático às ações pretendidas pela nossa cidade através da Associação Comercial. Então, ministro, mais uma vez, muito obrigado para o senhor, felicidade para o senhor, uma boa campanha para o senhor e conte com a nossa simpatia, ministro. Obrigado, prefeito. Já vi que o senhor é um bom repórter também. Parabéns. Vamos para a Estela Farias. Deputada, a gente quer agradecer também o seu trabalho aqui no nosso município, né? E dizer para a senhora que nós somos parceiros, nós queremos desenvolver o nosso município e não temos preconceito nenhum. Quem quiser ajudar, ótimo. Questão eleitoral, é lá em 2012, a gente vai discutir, a comunidade vai decidir. O que nós precisamos é fazer uma política mais elevada, quer dizer, cada vez mais elevada, né? Para bem da comunidade. A senhora foi prefeita, eu sou prefeito hoje, amanhã já não vou ser mais, vai ser outro, né? Mas nós vamos continuar morando na cidade, querendo o bem da nossa comunidade. Então, eu quero lhe agradecer também o seu apoio, a sua ajuda, a sua contribuição para o nosso desenvolvimento. E deixar a palavra à disposição, a senhora que apoia diretamente o ministro Tarso Genro para governador, né? E dizer para a senhora que, se elegendo o governador Tarso Genro, nós vamos cobrar da senhora também. Cobrar não, mas solicitar à senhora que faça o encaminhamento das mandas do nosso município. Isso aí, prefeito. Eu lhe agradeço pela oportunidade e, de fato, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bom de Alvorada, de amadurecimento político, de toda a classe política, né? O senhor também tem, eu diria assim, eu tenho que ser justa, né? E nós sabemos que o senhor tem sido uma liderança que tem ajudado e contribuído para a unidade do município em torno de ideias, de projetos, de políticas. É isso que nós desejamos, temos colocado à disposição, né? Continuamos morando aqui, criando os nossos filhos nessa terra, né? Os nossos netos, eu que já sou avó, tenho neto já. E a gente tem muito o que fazer pela cidade. Tu sabes o quanto o município foi beneficiado nesses oito anos do governo Lula, mas o quanto ainda é insuficiente diante das demandas e o desafio que é para a gente administrar essa cidade, fazê-la um lugar bom para vivermos, pujante, com desenvolvimento pujante. Então é isso, é trabalhar junto, em prol do interesse público acima de tudo, com o compromisso de fazer essa cidade cada vez melhor. É isso. Está vendo? Está vendo? A deputada Estela Farias, nossa deputada que se elegeu aqui para o município de Alvorada. Então a todos vocês um grande abraço. OlharTV.com, o lado bom de Alvorada. Um abração. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.